Oi meus amores, tudo bem? Vídeo de comprinhas do ar, vídeo que vocês amam assistir no canal e um vídeo que eu também amo fazer, porque afinal de contas, se vem um vídeo de comprinhas vem coisinhas novinhas aqui pra dentro de casa, então eu gosto muito de compartilhar com vocês e se vocês querem ver as últimas novidades que eu comprei lá na 25 de março, vem comigo! Bom gente, eu vou começar aqui mostrando os produtinhos pra vocês, eu vou falar o nome das lojas, mas o preço como eu não vou lembrar, porque são comprinhas que eu já fiz há um tempinho, eu vou deixar aqui embaixo aqui assim, pra vocês, pra que vocês vejam o preço tudo certinho, tá bom? Então, fiquem atentas aí aos preços das mercadorias pra depois vocês não me perguntarem e falarem assim, me falou o preço, vai tá tudo aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar pela Brasru, que é uma loja que eu amo na 25 de março Gente, aquela loja é maravilhosa, maravilhosa! Ela tem dois andares e assim, tipo, se você acha que você viu de tudo no primeiro andar, quando você vai pro segundo andar, gente, aquilo ali é vida Você vê aquelas coisas que vende, sabe naqueles Instagrams de decoração? Você encontra tudo lá e eu amo muito aquela loja Então eu comprei, primeiro eu comprei esse escorredor de macarrão Ele é um acrílico ou uma melamina, não sei, bem duro, tá? Ele não chega a ser vidro, mas ele é uma melamina e ele é bem pesadinho, eu creio que se ele cair ele quebra E ele é amarelo, gente, tudo a ver com a minha cozinha, eu amei, eu não resisti, achei ele maravilhoso E comprei lá, vou deixar o precinho aí pra vocês Comprei também da mesma coleção, comprei essa fruteira maravilhosa amarela Eu achei ela divina, divinamente divina, gente, ela é linda, ela parece vidro ou porcelana Sei lá, ela lembra muito uma porcelana e eu achei ela maravilhosa Ela é super espaçosa e vai ficar linda na minha cozinha Da Brasru também, eu comprei essa garrafinha aqui de água Eu achei ela linda, eu já tava indo embora e minha mãe mostrou pra mim e eu falei Vou levar, achei linda, gente Olha que coisa mais linda essa garrafinha, gente Ela tem uns detalhezinhos assim, azulzinho aqui de água Aí tá escrito água em várias línguas Eu achei ela maravilhosa, ela vem com essa rolinha aqui, ó Achei bonitinha, às vezes você vai receber uma visita, a pessoa quer água Você traz uma garrafinha assim, eu acho tão bonitinho Eu achei muito legal e vale super a pena Da Brasru também, eles têm uma infinidade desses potinhos aqui, ó Que parecem umas rendinhas, então eu comprei esses dois rosinhas Eu uso pra colocar, principalmente pra fazer mesa posta E, enfim, dá pra você usar pra vir uma infinidade de coisas E eles têm uma coleção completa desse tipo de potinho Então eu comprei esses dois modelinhos E comprei também esse modelinho aqui Que é tipo uma cestinha E é muito legal pra você fazer também mesa posta, mesa de café da manhã Colocar os itens aqui, colocar pão Eu achei muito legal E desse modelinho aqui eu comprei três iguais Porque eu achei ela muito lindinha E o preço valeu super a pena Comprei também, pra finalizá-la das Ruh Eu comprei esse kit de facas coloridas Eu estava louca atrás de faca colorida Eu acho muito legal, dá um índice essa marca Tem muita coisa legal E aí eu achei esse aqui pra comprar E depois andando na 25 eu achei o mais lindo que vocês não vão acreditar De tão lindo que ele é Então agora eu vou ficar com duas E tem também outro vídeo de lojinha de R$1 Que eu achei outras facas coloridas Que depois eu vou mostrar pra vocês Mas enfim, esse aqui eu também comprei lá E eu achei que valeu super a pena Então das Ruh foi isso, gente Corre lá que vocês ainda encontram todos esses produtos Inclusive aquela vassourinha que eu tenho de lavar pia da menininha Também é de lá Muita gente tá me perguntando Então corre lá que tem vários modelos Valeu super a pena Da Minas Presente, gente Eu vi uma coisa que eu falei Meu Deus do céu Eu preciso pra minha vida Eu queria muito essas canetas Eu sempre vi em vídeo de meninas que vão pra Disney Que trazem produtos de fora E eu não sabia que vendia aqui no Brasil Na última feira de decoração Eu passei lá no stand deles Na feira de agosto do ano passado E aí eu vi que eles iam trazer Era lançamento ainda E eu passei lá na 25 E vi essas canecas aqui, gente Olha que coisa mais linda Do Mickey e da Minnie E lógico que eu não resisti Eu tinha que trazer o Mickey e a Minnie Porque afinal de contas Sou eu e o Clayton, né gente Então assim, ó Essa aqui é da Minnie e da Sainha Gente, muito legal E o preço maravilhoso Em relação aos preços que a gente vê por aí Sem igual E tem essa aqui do Mickey Que eu também achei um charme Gente, olha isso Imagina você fazer uma mesa de café da manhã Pro seu esposo Sabe assim, agradar ele Ai que coisa linda Achei maravilhosa Eu achei que valeu muito a pena E vai embelezar muito a minha cozinha Toda fofurenta Toda cheia de coisa Sim, porque eu gosto de uma calça colorida E se você não gosta É só clicar aí no xizinho Fechar o vídeo Porque eu gosto sim de casa fofurenta Lá da Minas Presentes Eu também comprei, gente Essa peça aqui Que na realidade Ele é um quadrinho Tá? Então você usa ele como um quadrinho Só que eu Dou a criativa, né? Como é de vidro Eu vou usar como tábua de corte Isso mesmo Sabe uma tábua de corte? Você quer cortar uma cebola Gente, a minha tábua de corte de vidro Ela é super grande Às vezes você quer cortar uma cebola E você suja aquela tábua de corte enorme Então eu vou usar essa aqui Que é muito mais fofinha Muito mais linda Ela tem até uma basezinha aqui, ó Então eu creio que assim A finalidade dele seria Pra quadrinho e pra descanso de panela Mas eu vou usar como tábua de corte Eu achei maravilhoso E eu achei que tem tudo a ver Com a minha cozinha colorida E a do Mickey, né, gente? Quem resiste? Quem resiste a Mickey e Minnie? Fala pra mim Fala aí, Sabrina Quem resiste a Mickey e Minnie? Ninguém, né? Fala a verdade Bom, do da Minas Presentes foi isso Eu passei no camicado também Comprei esses canudinhos aqui Do Mickey e da Minnie Foi bem baratinho também lá Eu já tinha visto no site deles Então eu passei lá E é sempre bom ter esses canudinhos, né? Às vezes pra fazer uma fotinho no Instagram Pra poder dar pras crianças Enfim Eu comprei esse saquinho Foi bem baratinho E foi menos de 6 reais Do camicado Eu só comprei esses canudinhos Eu me segurei Eu juro que eu me segurei, né? Da Brulex Que é uma loja que fica ali perto da FIF Na Carlos de Souza, Nazaré Eu achei essa colher linda Gente, eu achei ela maravilhosa Tinha azul e rosa Mas eu não resisti a rosa E eu trouxe Muito linda Tem escrito alguma coisa aqui em inglês Que eu não sei o que que é Mas ela é linda E aí eu resolvi trazer Aqui atrás tem Tipo umas receitinhas Umas Umas mediçõezinhas E eu achei ela maravilhosa E eu trouxe só isso Porque eu sou Uma mulher controlada Tá? Parece que não Mas eu sou E pra finalizar Gente, a compra mais linda Mais linda Depois da caneca Lógico Desse YouTube Dessas comprinhas de hoje É o meu joguinho De faca colorida Gente Olha que coisa mais linda Não é lindo, gente? Olha isso Eu comprei na loja Eu não lembro o nome dela, gente Mas eu vou deixar aqui pra vocês Inclusive eles têm Instagram E foi pelo Instagram que eu vi E aí eu fui lá comprar Gente, veio até com esse negocinho Que descascar batata Que também não me importa Porque eu queria a faca Verde Tiffany Gente, ela é muito linda E ela vem esses quatro tipos de faca Pra quatro tipos de coisa Tem pra legumes Pra frutas Pra carne E eu achei ela maravilhosa, gente Foi a compra do século Eu amei Valeu super a pena Então se você quiser Ainda tem Esses dias eu passei lá Ainda tinha E tem também na versão azul A verde água E tem na versão pink também Então se você não gosta de azul Você pode comprar pink aí pra sua casa Bom, gente Essas foram as comprinhas Depois eu vou ter mais comprinhas Pra vocês Eu dividi um pouquinho Pra não ficar um vídeo muito longo Eu espero que vocês tenham gostado Corre lá nas lojas Que ainda dá tempo Tudo que eu mostrei pra vocês Ainda tem lá Então dá tempo de vocês aproveitarem também Tá bom? Deixa aquele like Do amor Se inscreva aqui no canal Ativa as notificações E fica aqui comigo E se você tá aqui pela primeira vez Seja muito bem-vindo E fica aqui comigo Que eu vou ficar muito feliz Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau